Por que Carlinhos Maia não está filmando? Segundo o Lucas, ele está com a estafa e está em live neste momento. Acabei de chegar aqui nesse PT e estou chique, né gente? Só Deus mesmo, né? Tudo bom, Sandra? Tudo bem? Boa tarde, meu amor. Coitado do meu nariz e bichinho, não aguenta mais. Tem tanto que futucam ele, minha filha. Venha devagar, viu, Sandra? Pode deixar. Pelo amor de Deus. Fazer mais um teste de Covid, que a gente só entra nos programas. Qualquer emissora que for fazer, é só com o teste de Covid. Na hora. E eu já vou mostrar o resultado para vocês aqui mais uma vez. A gente aqui já fazendo foto com a Carmen, as minhas aqui super carinhosas. O que é que eu disse a Carmen? Eu não faço foto não, porque a gente faz um book, né, minha filha? Isso aí. Muito legal. Ô, Carmen, obrigado pelo carinho. Tá bom, amor? Tudo de bom. Gente, acabei de chegar aqui no camarim do SVT, ó. Coisa boa. Vou gravar o programa da Eliana. Inclusive, já já começa, né, Éder? Já já começa e vamos arrasar, né, meu filho? Ô, gente, vou falar uma coisa para vocês rapidinho. Você está perguntando muito pelo pretinho que ele está sem gravar. Ele está com estafa, que é aquele cansaço físico, mental, que ele precisa dar uma relaxada, senão a pessoa pira. E também ele estava tratando o refluxo dele. Só que não é nada grave, graças a Deus. Ele está só descansando. A gente já viaja dia 7 agora. Essa semana a gente tirou para fazer um monte de coisa. Ele vai ficar bem, mas ele precisava descansar. Para e ele precisava descansar. E a gente já viaja agora dia 7, tá? Para fora do país. Está indo tudo troncho os stories, né, minha gente? A gente viaja dia 7 agora. E eu peguei na orelha dele, a Mari também. Porque se não for assim, ele não descansa. Aquela mente não para, parece uma máquina, né? E daí ele se cobra também quando não grava para vocês e tudo. Inclusive, ele está lá no podcast agora explicando sobre as metas dele, sobre os projetos, sobre esclarecendo muitas dúvidas também que vocês têm. E daí eu vou deixar aqui o link para vocês acompanharem que está... Em breve ele volta 100%, tá bom? Agora ele está 100% para mim. Depois ele volta 100% para vocês. Mas é isso, gente, viu? E já já eu vou estar no programa da Eliana. E vocês vão amar. E está aqui o link da entrevista dele, do podcast. Está top.